E aí pessoal, meu nome é Bruno Caneco, professor de japonês aqui nesse canal Nihongo na Prática O canal onde eu vou te ensinar Nihongo como? Na Prática Então vamos lá Hoje eu vou te ensinar 8 verbos 8 verbos que você não acha nos livros, não acha nesses cursos por aí E muito difícil até no dicionário talvez não apareça Então vamos lá ver quais são esses verbos Primeiro verbo, verbo memoru Memoru Então, memo significa anotação, né? Então, memoru significa anotar Não são verbos oficiais, mas são verbos que hoje em dia estão se falando muito, como se fosse uma gíria Então o verbo memoru significa anotar Ou seja, desculpa aí, agora eu estou anotando Beleza? Então o próximo verbo que eu quero te ensinar é o verbo Toraburu Você fala assim, ah, kikai ga torabutteru Toraburu é de problema Então quando a máquina está torabutteru Ela está dando problema Beleza? Esse verbo é bom, hein? Então vamos lá para o próximo Terceiro verbo Então, tipo, se você tem duas coisas iguais Ah, dabbutteru Ou seja, está duplicado Dabburu significa duplicar Então se você tem duas coisas iguais Dabbutteru Você comprou um Big Mac ou alguma coisa lá no McDonald's para as suas crianças E veio lá os brinquedos Aí veio o mesmo brinquedo, né? Ah, dabbutteru Beleza? Próximo verbo agora Quarto verbo Guguru Guguru é um verbo que vem da palavra Guguru Que é o Google, tá? O Google Esse, é... Sabe quando você pesquisa no Google? Então Então quando eu falo assim Ah, core é Google-te Ou seja, pesquisa aí no Google Entendeu? Também virou verbo Então Quinto verbo agora Pakuru Pakuru Significa Roubar Né? Ou então, por exemplo Você pode estar roubando alguma coisa Ah,ちょっとこれ Pakuru Né? Ou então você pode falar também É... Por exemplo Vamos supor Você rouba a fala de alguém Né? Ah, Pakuta Ou então Você dá Ctrl-C, Ctrl-V De algo que alguém fez, né? Então Pakuru Isso daí também é Roubar Ok? Também está sendo usado muito Então vamos lá Próximo verbo Verbo número 6 aqui Verbo Misuru Vem do inglês Misu Misu é de falhar, né? Então quando Você falha em alguma coisa Você erra alguma coisa Você fala Uah, misu tá Ou seja, errei Falhei Entendeu? Então Misuru Sétimo verbo agora Verbo Bokoru Então Bokoru Significa encher de porrada alguém Beleza? Então quando você quer falar Oh, eu te encher de porrada, mano Fala assim Bokoru Entendeu? Aí você tá falando Oh, eu vou te encher de porrada Ok? E É... Próximo verbo agora Último verbo Oitavo verbo É o verbo Baguru Baguru Vem do inglês também Bag Deu bug Digamos Deu pau E é isso que significa Por exemplo Putz, meu computador deu pau Meu celular travou aqui Deu pau Isso aí é baguru Então Ah, queita é baguta Ou seja, meu celular deu pau Beleza? Então esses são os verbos Espero que você tenha gostado Anota aí Aprende aí E Gasta seu Nihongo E toque terror aqui no Japão Tchau, tchau